E agora nós estamos no nosso quinto globo, aliás quinto e sexto globo, pois vamos ter o sorteio do dia de sorte e na sequência do mês da sorte. Lembrando que dia de sorte é a loteria onde você aposta seus números da sorte, afinal de contas todo mundo tem os seus. Serão sorteados sete números e o mês da sorte por concurso. Este é o concurso de número 546, com prêmio estimado em R$ 900 mil, sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. No nosso quinto globo nós temos as bolas numeradas de 01 a 31 e no sexto globo nós temos as 12 bolas necessárias para realizar o sorteio do mês da sorte. Nossas auditoras continuam aqui com a gente, fiscalizando, conferindo e validando os nossos procedimentos. E está na hora de saber se hoje realmente é o seu dia de sorte. Confira sua aposta até o fim, hein? Bolas posicionadas e nós vamos começar valendo! 31 bolas dentro do nosso globo e já temos a primeira bola, bola laranja número 19. Segunda bola, bola laranja número 29. Terceira bola, bola preta número 17. Quarta bola, bola branca número 20. Quinta bola, bola cinza número 08. Sexta bola, bola rosa número 06. Com sinal diferencial na sua base. E pode ser agora, hein? Acredite daí que a gente sorteia daqui. Sétima e última bola do dia de sorte, bola vermelha número 21. E vamos confirmar as sete bolas sorteadas do dia de sorte. Dia de sorte. Hoje, concurso número 546. Números sorteados. 19, 29, 17, 20, 08, 06 e 21. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os sete números sorteados do dia de sorte? Confirmo. Confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar a validação do sorteio através da central da Caixa em Brasília. Ok, sorteio validado. E vamos agora conhecer qual é o mês da sorte. Através do nosso sexto globo, que já está girando. E são 12 bolas, cada bola representando o mês do ano. Bolas posicionadas, valendo! E já temos então as 12 bolas dentro do nosso sexto globo, girando, sendo embaralhadas. E dentro de instantes vamos conhecer qual será o mês da sorte. Já temos a bola. Bola azul, número 05, que corresponde ao mês de maio. Vamos confirmar então com as nossas auditoras populares. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola sorteada para o mês da sorte é a bola azul, número 05, que corresponde ao mês de maio. Confirmo. Confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E vamos aguardar a validação do sorteio através da central da Caixa em Brasília. Ok, sorteio validado. Validado. Muito bem. E lembre-se que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras. E ainda, se o prêmio está acumulado, tudo isso e muito mais através do site da Caixa.